No plenário ficaram apenas dois vereadores. A primeira sessão da Câmara, depois da cassação do ex-prefeito Alcides Bernal, durou poucos minutos. Abriu, mas logo foi encerrada, para que os 23 vereadores visitassem o governador na companhia do novo prefeito Gilmar Olarte. Quem antes era da bancada de apoio do prefeito e agora acabou se tornando oposição, reclamou do horário da reunião marcada com o governador. Acho que ela podia ser em outro horário, podia ser no período da tarde a gente fazer a sessão e no período da tarde poderia se reunir governador, prefeito e vereadores. Esta seria a 12ª sessão do ano e pela pauta do dia os vereadores deveriam votar os vetos do ex-prefeito Alcides Bernal a três projetos já aprovados aqui pela Câmara. Entre eles, um muito importante que trata da lei de uso e ocupação do solo. Com o plenário vazio e sem ter o que fazer na Casa de Leis, para quem ficou, restaram apenas críticas. Eu acho que é absurdo, nós temos muitas coisas a fazer, já perdemos tempo demais. Nós tínhamos três vetos para a questão trancando a pauta, poderiam ser votados no dia de hoje, mas enfim, fica para quinta-feira. Obrigado.